O Brasil está de pernas para o ar. O nosso país está de pernas para o ar. A moralidade, a ética, o respeito, nada mais importa nesse Brasil. E o pior de tudo, eu não vou nem falar que a gente vai ver a esquerda apoiando certas coisas, ou o presidente da república, mas você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal ligar para uma pessoa suspeita e declarar seu apoio, sua solidariedade a ela, gente, é de um absurdo e não tem tamanho. Isso apenas prova o quanto a nossa justiça perdeu a sua efetividade. Título da matéria. Algumas palavras eu vou ter que subtrair, infelizmente, porque a gente não pode falar claramente, mas vocês vão entender. Vídeo em que Júlio Lancelotti se, vocês sabem, é verdadeiro, diz perícia. A gente não pode falar a palavra, mas teve uns vídeos que circularam há tempos atrás e acabaram morrendo no caminho em que o padre Júlio Lancelotti fazia certas coisas na frente de um adolescente. E agora voltou à tona isso e está causando um imbróglio danado. Agora, o que mais assusta é, a gente vê a esquerda brasileira apoiando essa questão do padre, mesmo com as imagens, mesmo sendo atestado a veracidade, e todo imbróglio acontece por conta de uma ONG ou de ONGs que o padre faz parte, que envolve certas, um certo acolhimento ali em São Paulo, o pessoal da Cracolândia, enfim, adolescentes e jovens. Ao invés de eles pedirem investigação para esclarecer, eles estão apoiando o padre. E outra coisa, se há um crime, tem que ser investigado. É interessante, cartão de vacina de Bolsonaro sem nenhuma prova contra Bolsonaro se investiga. A questão das joias, que já ficou comprovada, apesar de ainda continuar alguns tagarelas com a narrativa das joias, mesmo a situação não tendo ido a lugar nenhum, mas continuam moendo. A tal da milícia digital de Bolsonaro, pessoas que estão lá prontas para ajudar Bolsonaro digitalmente contra a democracia, nunca encontraram um computador, uma mensagem, de fato. Mas continua lá, insistindo. Agora, do padre Lancelotti, com esse envolvimento da ONG, mais essas coisas que estão rolando, os caras querem abafar o caso. E ainda você vê Alexandre de Moraes prestando solidariedade. E aí que eu relembro os ministros de outrora, se mantinham nos seus lugares, que não davam à sociedade o que eles pensavam para que a sociedade não viesse ter dúvidas das decisões deles. Hoje, nós temos um Supremo que claramente, claramente, escolheu um lado. E não é o lado da justiça nem do povo. Vamos para a matéria, gente? Para vocês verem como a esquerda sempre fica do lado das pessoas erradas. Você não vê a esquerda defendendo nenhum cidadão de bem. É sempre pessoas que se envolvem em crimes. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção de receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a chave Pix. Seja um patrocinador, um colaborador do nosso canal, as nossas lives todos os sábados, às 20h30. No final da descrição você tem o nosso Twitter, uma forma de você não perder nenhuma matéria. E você pode encontrar a gente lá pelo arroba Brasil Notícia 100S 83. Um detalhe que eu quero deixar bem claro aqui, gente, preste atenção. Nós estamos falando de um padre, não da instituição. Apesar das instituições, e eu falo católicas, evangélicas, enfim, no geral, terem sido minadas por determinadas pessoas, mas a instituição em si, ela merece respeito. Nós estamos falando de um padre. Bom, a Arquidiocese de São Paulo está prestes a receber quatro vídeos que mostram o padre Júlio Lancelotti se, para um menor, a veracidade das cenas, a veracidade das cenas gravadas em 26 de fevereiro de 2019 foi atestada por uma nova aparência técnica autovisual realizada há poucos dias. West teve acesso a este documento com exclusividade. Ao longo de 79 páginas, os peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti analisaram o estado de conservação dos arquivos, observaram cada frame dos filmes, realizaram os exames prosopro... Prosoprobráfico, está no nome difícil. Técnica que identifica as características faciais e do ambiente, inspecionaram os áudios e comprovaram sua integridade. Esse primeiro nome que eu falei que aqui é difícil, gente, compete no seguinte, ele vai pegar a pessoa e eles vão ver se tem, por exemplo, se a imagem foi montada. Se a imagem é montada, às vezes acontecem pequenas desproporcionalidades. Vocês estão me vendo aqui, vocês estão vendo a televisão aqui atrás. Como eu estou num ambiente que não tem edição, então a proporcionalidade aqui está perfeita. Mas vamos supor que eu tivesse essa televisão aqui, mas eu não tivesse, e eu pegasse a minha imagem de outro lugar e colocasse aqui, haveria um distúrbio. Ou eu poderia ficar muito grande pra televisão, ou menor, ou vice-versa. Ou seja, haveria uma desproporcionalidade de ambiente, ainda que parecesse igual. A olhos lua, ainda que não parecesse, mas quando você fizesse a análise pericial, você ia perceber que haveria uma certa diferença, uma certa, né, entre uma coisa e outra. Equivale a isso. Os vídeos em Poder de West foram gravados pelo adolescente, que tinha 16 anos na época das conversas com o Lancelot. A cena inicial mostra uma tela de celular com trocas de mensagens, no aplicativo WhatsApp. Depois começa a videochamada, e a câmera auxilia entre as partes e o rosto do padre. Aqui, gente, na matéria, tem as imagens. Aqui tem várias fotos, prints aqui. Eu não vou... não posso, né, enfim. Bom, em 2020, essas imagens circularam por algum tempo nas redes sociais. Na época, o perito Ones Tavares de Aguiar confirmou a autenticidade do vídeo. Contudo, o Ministério Público, MP, arquivou, presta atenção, a investigação por falta de materialidade. Ou seja, as imagens, mesmo comprovando, foram arquivadas. É, quando eu volto para a questão Bolsonaro, um cartão de vacina, que já foi comprovado que nem Bolsonaro estava no local, nem o lote da vacina existia na época no local, está a investigação. Há quanto tempo? Mais a do padre Lancelot, com imagem e tudo, faltou materialidade. Perícias do gênero chegam a um veredito depois da verificação de distintos elementos, contorno facial, altura da calvície, inclinação do nariz, acessórios, mobílias. Tudo isso foi comparado com imagens do padre em outras situações. Por exemplo, em entrevistas a emissoras de televisão, ao constatarem todas as convergências e verificarem a ausência de vestidos de... ao vestígio de adulteração dos arquivos, Reginaldo e Jaqueline concluíram que Júlio Lancelot é o homem que aparece nas imagens. Bom, CPI das ONGs miram Júlio Lancelot. A denúncia será apresentada poucos dias depois de o cardeal Dom Odilo Schering encaminhar um ofício para o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, União, solicitando o envio das denúncias de extrema gravidade que o vereador Rubinho Nunes, União, recebeu contra Júlio Lancelot. Ou seja, a Arquidiocese pediu, gente, para ver as investigações, para ver as provas. Isso já não estava bom para o... Enfim, para Júlio Lancelot. Depois de apresentados a Arquidiocese, os vídeos devem ser exibidos a portas fechadas para a plateia formada por integrantes do Colégio de Líderes da Câmara Municipal. Como se reúnem sempre às terças-feiras, o próximo encontro será em 23 de janeiro. Ou seja, hoje é domingo, 21, amanhã é segunda, depois de amanhã. O material... O material que ampara a denúncia foi resgatado por parlamentares empenhados em instaurar a CPI das ONGs, conforme o autor da proposta, Rubinho Nunes. O objetivo é investigar os grupos que atuam no centro da capital paulista, no qual se distribui a Cracolândia. Olha só. O vereador acusa as ONGs de formarem uma espécie de máfia da miséria para explorar os dependentes químicos. De acordo com o Nunes, essas organizações recebem dinheiro público para distribuir alimentos, kits de higiene e itens para o uso de drogas práticas, conhecida como política de redução de danos. Apresentado no fim do ano passado, o requerimento para a instauração da CPI das ONGs teve 25 assinaturas. A comissão pretende investigar com especial rigor duas instituições, o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, conhecida como Bom Parto, e a Cracolhesiste. Ambas miram a população de rua e dependentes químicas no centro da capital. É o que faz Júlio Lancelotti, ex-conselheiro do Bom Par. Interessante, né? Craco resiste. Bom, os dependentes químicos precisam de programas de tratamento de alta qualidade para ajudar a superar o vício, justifica Rubinho no pedido de abertura da CPI. Uma CPI pode avaliar a eficácia dos programas oferecidos pelas ONGs. Em dezembro, o padre garantiu que não tem poderes para influenciar tais entidades, nem tem projetos conjuntos com as organizações. Em relação a Bom Par, especificamente, afirmou que ocupa uma posição sem remuneração no Conselho Deliberativo da instituição, do qual se desligou oficialmente há 17 anos. A esquerda reage. Vamos lá. A desculpa da esquerda. Para vocês verem como a esquerda, gente, não importa o crime. A questão para eles são o interesse, porque essa questão respinga nas eleições de 2024. E eles são mestres em querer esconder os crimes para que as pessoas não vejam o que aconteceu e possam, enganadas, apoiá-los. Porque se conhecerem os crimes, não apoiam. Olha só isso aqui. Diante do reaparecimento do vídeo, o establishment político-mediático e a esquerda se mobilizaram para abortar a CPI das ONGs. O motivo? No ano eleitoral, estão preocupadas com as eleições. As investigações poderão opuscar a disputa nas urnas paulistanas. Júlio Lancelotti é aliado do deputado federal e pré-candidato Guilherme Bulas. Sol. Olha aí. Veja que a preocupação deles é que as pessoas não saibam do que aconteceu para que elas não venham conscientemente rejeitar a esquerda. A União Nacional dos Estudantes unijuntou-se ao movimento. Seus dirigentes sustentam que é inadmissível que no Estado com o maior número de pessoas em situação de rua, aqueles que atuam para o acolhimento e garantia de seus direitos básicos sejam perseguidos e tratados como criminosos. Dá para vocês entender? Quer dizer, material mostra o cara cometendo o crime, mas não pode ser atuado como tal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também aliou seu padre ao declarar que Júlio Lancelotti dedica sua vida para tentar dar um pouco de dignidade, respeito... nossas imagens. Se vocês verem aqui, mostram muito respeito. Cidadania. Cidadania. Em nota, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, saiu em defesa do líder religioso. MST se solidariza com o padre Júlio Lancelotti, que sofre ataques da extrema direita. Ignoramos os fatos e vamos dizer que a extrema direita é malvada. A mobilização não parou por aí. O ministro Alexandre de Moraes, e essa é a pior parte de todas, do Supremo Tribunal Federal, STF, telefonou no início deste mês para comunicar de viva voz sua solidariedade a Júlio Lancelotti. Pergunto pra você se esse julgamento for parar no Supremo. O que vocês acham que vai acontecer? Aqui, claramente, a gente tem um juiz, um magistrado da mais alta corte, demonstrando sua parcialidade nos fatos. O padre confirmou o apoio do ministro. Pressionados pelo bloco de esquerda, pelo menos sete parlamentares desistiram da abertura da CPI. Para que a comissão seja instalada, o texto precisa ser apreciado pelo Colégio de Líderes e pelo plenário. Nesta última instância, a aprovação exige o apoio de 28 vereadores. Entre os vereadores que mudaram de ideia e agora rejeitam a instalação da comissão estão Sidney, Cruz, Solidariedade, Tami Miranda, PL, Sandra Tadeu União Brasil, Chechel Triplo e PSDB, Milton Ferreira Podemos e Beto do Social PSDB. E são os nomes que retiraram por alguma razão o nome deles da lista, da CPI. Bom, entenda, vereadores não podem cancelar a assinatura de CPI que tem Padre Lançelotti como alvo. Apesar das desistências, Rubinho Nunes disse que pretende levar a comissão adiante. Não vou recuar. De maneira alguma, afirmou, essa perseguição aos parlamentares só mostra que tem algo muito grande por trás. Ora, se o cara não tem crime, então por que que esses parlamentares que colocaram os nomes lá após conversas com determinadas pessoas voltaram lá e tiraram os nomes? Tem coisa errada nisso daí, gente. Em 2020, esse mesmo vídeo foi enviado à polícia por uma denunciante anônima. Uma reportagem da revista Piauí ensinou que o vídeo foi forjado pelo Movimento Brasil Livre MBL. O objetivo da fabricação do vídeo era incriminar o parco no crime de Elia. Acusa o texto. O ex-deputado Arthur Durval foi quem enviou o material para análise do perito Ones Tavares de Aguiar. em 172 páginas. O documento confirma a veracidade do vídeo. Perito sem registro. E vamos lá. No início de 2024, o vídeo de Júlio Lancelotti voltou a agitar os bastidores da política. Municipal. Com a possibilidade de instauração da CPI das ONGs em São Paulo, a mídia ligada à esquerda se mobilizou para defender É o caso da revista Fórum, que contratou o instrutor de computação forense Mário Gazin. Pesquisador na Universidade Federal do ABC, o Fábio para realizar uma perícia no material. O documento elaborado por ele tem apenas 12 páginas. Você vê todas as ações que é acima de 70. Esse foi 12. Ao contrário dos peritos que atestam a veracidade do documento, o currículo de Gazin. É indigente. Ao pesquisar o nome de Gazin nos Jus Brasil, Oeste se deparou com apenas quatro processos. Nenhum deles é sobre perícia. Em seu currículo não constam cursos de perícia nem registros profissionais para o exercício da profissão. Ou seja, é um cara que não tem registro, é um cara que não tem... Né? Embora a ausência de registro não implique necessariamente ilegalidade, a falta do cadastro ressalta que Gazin não atua frequentemente como perito apenas em situação particular. Esse é o perito da esquerda. É diferente dos casos de Reginaldo Tirote e Jaqueline Tirote e Ones Tavares de Aguiar oficialmente. Ah, né? Que eles são peritos oficiais. Esses que eu citei por último agora que são os que atestaram aí a veracidade do vídeo. Bom, a Arquidiocese de São Paulo afirma que ainda não recebeu nenhuma denúncia vinculada ao padre Júlio Lancelotti e, portanto, desconhece o conteúdo das investigações. Essa parte aqui eu acho da hora sempre. Não, nós não estamos sabendo de nada. A mídia inteira já diz, não, mas nós não estamos sabendo de nada. Nós desconhecemos isso daí. Né? Bom, tá aí a matéria. Vocês tirem suas próprias conclusões. Aqui na matéria, gente, tá na descrição o link da matéria vocês podem entrar e tem algumas imagens. A gente não pode mostrar, né? Então, fica aí, tá bom? Comentários para a gente finalizar a matéria. Finalizar aqui a matéria. Fátima Menezes acho pouco comentou ela no vídeo governo quer cortar dedução com saúde no imposto de renda. Esse é o governo Lula. Zuleiders aqui é tudo junto as palavras não é mais a Zuleide aqui, né? Porque junta tudo e me atrapalha tudo aqui com esse negócio que depois que o YouTube juntou os nomes das pessoas aqui com tudo junto mistura a letra tem uma letra que entra na outra letra que pavão essa letra vai passar para frente aí não fica mais o Leide aqui. O que aconteceu no Brasil e na Petrobras são coisas inéditas no mundo tudo. Nunca antes se reuniu tanta gente para currar. Verdade. Mas, segundo Lula foi tudo invenção dos Estados Unidos coloiados com os procuradores do dia da Lava Jato. Estados Unidos desmente fala de Lula e manda cópia do acordo com a Petrobras. Rosa Maria V para a gente finalizar um abraço querida. Deram deram poder para mentir sem controle vergonha nacional e internacional comentou ela no vídeo Estados Unidos desmente fala de Lula e manda cópia do acordo com a Petrobras. Tá aí gente um abraço quem com Deus fui!